Gata maravilhosa quer saber quando esse cara realmente te quer na vida dele? Quando ele quer te colocar na vida dele? Quer saber quais são os sinais que esse cara tá te dando que ele quer você, Mara? Tá na dúvida? Tá curiosa? Então cola aqui que nesse vídeo eu vou te dar todas as dicas, todos os sinais que esse cara realmente te quer na vida dele. Se você tá nessa dúvida, cola nesse vídeo até o final que eu vou te ensinar tudo, vou entregar tudo hoje. Pra quem não me conhece, sou Carol Dutra, eu tô sempre aqui na internet falando sobre relacionamentos, empoderando as mulheres, fazendo vocês terem consciência plena do poder de vocês e o quanto vocês podem na vida de vocês. Antes de mais nada, não faz a louca, se inscreve aqui no canal, seja muito bem-vinda. Vocês mulheres maravilhosas que estão chegando todo dia aqui no canal, gratidão. Meus amores, bora se inscrever que a Titia tá esperando vocês maravilhosas aqui, tá? Tô sempre por aqui olhando, conversando, vendo os comentários todos. Titia tá sempre na área. Bom, o negócio é o seguinte, pra gente saber quando esse cara tá realmente na tua, quando ele te quer na vida dele, primeira coisa e mais importante de todas é que esse cara te coloca na vida dele. É que é uma pessoa que você não precisa ficar chamando tanta atenção dela. Você não precisa ficar pedindo atenção dessa pessoa, você não precisa ficar o tempo todo solicitando, ei, tô aqui, me dá atenção, mandando mensagens pra tentar chamar atenção desse cara, soltando stories, soltando status pra ficar chamando atenção dele. Ele simplesmente te coloca na vida dele sem que você faça o menor esforço. Por quê? Porque é um cara que gosta verdadeiramente de você. O cara que gosta de você, ele te coloca na vida dele. Você não precisa ficar pedindo atenção o tempo todo, tá certo? Ele faz isso naturalmente. Um outro sinal que esse cara tá muito na tua, que ele te quer na vida dele, é um cara que divide os sonhos com você. Ele divide os sonhos da vida dele, os projetos futuros, ele fala pra você. Talvez ele não te inclua agora, porque você tá meio assim, vocês estão se conhecendo e tal. Mas ele é um cara que divide as coisas dele com você. O dia a dia, como foi, ele te liga, te manda mensagem, vocês conversam muito. Na real, na real mesmo, vocês são muito amigos. Sabe aquela coisa de, sim, a gente tem uma relação amorosa, mas a gente é muito amigo, Carol. A gente é parceiraço mesmo. Esse cara que é teu parceiro, que te trata como melhor amiga, não só como uma amante dele, mas como melhor amiga, esse cara, esse cara te quer muito. Saiba disso, ele te quer muito na vida dele. Porque uma pessoa que não quer, uma pessoa que não tá interessada, talvez esteja só interessada no sexo, talvez esteja só interessada em sair de vez em quando com você, mas ela não te dá atenção, ela não te inclui na vida dela. É uma pessoa que não vai falar dos sonhos dela pra você, pode até comentar uma coisa aqui ou outra, mas essa pessoa não. Ela vai falar dos detalhes, dos sonhos, da vida, dos projetos futuros, o que ele quer pra vida dele. Ele chega em casa num dia super, né, teve um dia péssimo, e ele quer dividir isso com quem? Com você. Então ele vai te mandar uma mensagem pra vocês começarem a conversar. E aí, é claro, você é esperta, sempre vai perguntar, sempre vai ouvir a outra pessoa. E aí você vai entender que esse cara tá sempre se abrindo com você. Ele sente confiança em você, é diferente. Ele sente que, às vezes, tá numa situação super ruim, e com quem eu vou dividir isso? Com quem que eu posso dividir isso? É a primeira pessoa que ele pensa em você. Mano, esse cara tá muito na toa, você não tá entendendo. Uma outra coisa que acontece também, é que ele é um cara que está sempre muito presente na tua vida. Ele se faz muito presente. Ele sempre tá te perguntando, ele se preocupa com você. Ele pergunta pra você como é que você tá, quais são as suas coisas que você tem que fazer. Se ele pode te ajudar. Sabe aquele parceirão mesmo, aquele melhor amigo? Pois é, às vezes tem que até tomar cuidado, porque às vezes ele quer até meio que ser teu pai, assim, sabe? Querer cuidar um pouco das suas coisas. Por um lado, é legal, porque a gente se sente acolhida. Por outro, a gente tem que saber aí dividir, né, o joio do trigo. Mas é legal, eu acho legal isso, quando você tem uma pessoa com quem confiar. Uma pessoa que se interessa verdadeiramente por você e pelas suas coisas, né? Às vezes a gente tá numa situação ali meio difícil e tal, e o cara quer te ajudar. O cara quer te ajudar. Esse cara que quer te ajudar, ele te quer na vida dele. Ele te quer na vida dele. Ele não quer você só como uma pessoa passageira. Ele se interessa verdadeiramente por você. Então, presta atenção nisso. Se esse cara que você tá ficando é um cara que se importa com você, que ele tá junto, que ele liga pra você, manda mensagem, quer saber como foi o seu dia, quer saber aquilo lá que se talvez fosse fazer um teste, uma prova. Ele quer saber qual foi o resultado disso. Ou talvez você esteja passando por um momento difícil, ele se importa, ele te manda mensagem, se coloca ali, sabe, pra te ajudar. Esse cara realmente, ele quer muito mais do que só sair de vez em quando com você, um relacionamento raso e que não se interesse tanto assim. Esse cara realmente tá na tua. Uma outra coisa desses caras, assim, que realmente te tem, assim, né, pra vida dele, e ele quer que você participe, sempre quando ele vai tomar uma decisão importante na vida dele, sempre quando tem uma decisão importante, ele sempre vai te consultar. Ele sempre vai pensar em você como uma pessoa que ele confia, como uma pessoa que possa dar bons conselhos pra ele e que ele pode se abrir. Pode falar dos projetos dele de vida, né, dos crescimentos e tal. Às vezes o cara, sei lá, vai mudar de emprego e ele não sabe se fica no mesmo ou se vai pro outro emprego, né, aquilo fica, a cabeça do cara fica a milhão. E ele pensa, puxa, eu vou falar com ela, vou consultar pra ver o que ela vai achar disso, o que ela acha. Ou seja, o seu ponto de vista na vida dele tem sentido, tem importância. Perceba isso. Se você não fosse uma pessoa importante na vida dele, ele jamais dividiria essas coisas com você. Se ele divide, se ele confia em você, se ele quer saber, ele quer receber os seus conselhos, mana, esse cara tá muito na tua, entendeu? Então é importante que às vezes, às vezes a gente olha só pro macro da coisa, né, se o cara apareceu, se ele não apareceu, se ele me ligou, se ele não ligou, se mandou mensagem ou não. Então a gente fica muito olhando pra tudo isso e às vezes a gente não olha as minúcias. E esse vídeo, ele tá te ensinando a ver as minúcias. Ou seja, puxa, sempre quando acontece alguma coisa ele me pergunta, sempre quando ele fala dos sonhos dele, ele fala pra mim, ele é uma pessoa que confia muito em mim, é uma pessoa que está sempre muito presente, que se preocupa com a minha vida. Às vezes eu tô passando por um momento difícil e ele se preocupa e quer conversar e pergunta se quer me ver, se eu quero vê-lo. Sabe aquela pessoa presente, aquele cara que é realmente um companheiro de verdade? Um cara pra, assim, um homem com H maiúsculo, né? Que de vez em quando tá difícil, né, gente? Tá, convenhamos aqui, tá difícil hoje em dia. Tá ou não tá? Me conta aqui nos comentários. Então a gente fica, né, naquela... Putz, Carol, tá, tá, tá punk. Tá punk pra encontrar um cara assim. Mas tem muitas mulheres que têm homens assim. E às vezes aparece um cara assim, mas a gente não quer, né? As loucas, né, gatas? Pensa que eu não sei, você pensa que eu não te conheço, que é o quê? Que é aquele lá, né, um embustão que te dá trabalho, te dá dor de cabeça, né? Um cara bacana assim, às vezes a gente não quer. É ou não é? Você pensa que eu não sei? Eu sei, gata, eu conheço vocês. Então esse cara realmente é um cara legal, é um cara que às vezes você tem que dar um pouco uma oportunidade pra ele. Dá uma oportunidade pra esse cara. Talvez ele te faça muito feliz. E você se torne uma mulher muito mais feliz com ele do que ficar chorando depois, ficar com aquele cara que você queira. Mas botar a cabeça no travesseiro não tem paz. Que é uma das piores coisas que existe, né, gente? Você botar a cabeça no travesseiro não tem paz. Um relacionamento bom é aquele relacionamento que te traz segurança, te traz paz, te traz reciprocidade, confiança. Esse é um relacionamento bom, é esse que você deve buscar. E não a pessoa que te deixa sempre nervosa, ansiosa. Perceba isso, se esse cara faz tudo isso com você, você tem que estar muito atenta, porque esse cara te quer muito na vida dele. E por último, esse cara não vai ser aquele cara que te esconde da família, que te esconde dos amigos, que te esconde da sociedade. Muito pelo contrário, vai te apresentar as pessoas no seu devido tempo. Ele é uma pessoa que fala de você pros amigos. Sabe quando você tá ali perto dos amigos dele? Ah, então você que é fulano de tal, ele falou sobre você e tal. Então, gata, já tá bem na fita ali. Por que que ele faz isso? Porque ele tem a admiração por você. É um cara que te admira demais, gosta de você, gosta de falar de você pros amigos. Sabe isso? A admiração é muito importante dentro de uma relação. Então, gata, se esse cara fez tudo isso que eu te falei aqui nesse vídeo, mana, esse cara te quer na vida dele. E é um cara que, às vezes, por menos que você goste dele, às vezes você tá lá pensando muito no outro, muito focada no outro, que te machuca o tempo todo, que te trata mal o tempo todo. Quem sabe se você desse uma oportunidade pra um cara assim, pra um cara bacana assim, isso não te fizesse melhor, não te fizesse bem. Às vezes a gente acha que não, às vezes a gente acha que, ah, é porque ele gosta muito, tá sempre muito disponível. Mas quem sabe, esse cara é um grande cara pra tua vida. E é um cara que você venha se apaixonar profundamente por ele. Pensa nisso, tá? Pensa muito nisso, porque às vezes a gente deixa passar uma ótima oportunidade da gente ser feliz. Tá certo? Gostou? Dá um like aqui, gata. Se inscreva aqui no canal, faz a louca. Bora se inscrever, ativar o sininho. Tietchan tá sempre por aqui. E é o seguinte, vídeos aqui toda semana de segunda, quinta-feira, a partir das 19 da noite. E tô lá no Instagram, caraldutra.oficial, sempre esperando vocês maravilhosos. Bora pra lá fazer perguntas pra mim nas caixinhas de perguntas, porque eu tô sempre ali na área, tá certo? Beijo grande, compartilha esse vídeo com as amigas e bora lá pra frente. Bora pra cima, mulherada linda. Beijo e até mais.